História ou é história? Com H ou com E? Veja agora a história da história. Descobri lendo o livro de Cláudio Moreno, O Prazer das Palavras. Lá ele conta que o especialista na língua chamado João Ribeiro, do ano de 1919, usou pela primeira vez a história com E para trazer o folclore para designar um conto popular. Mas não para reabilitar, mas sim para contar um conto, um folclore português medieval. Aqui no Brasil, no ano de 1962, tudo começou com um autor chamado Guimarães Rosa. Ele lançou o livro chamado Primeiras Histórias e foi história com E para todos os lados. Depois, saiu um outro livro, em 1967, com o subtítulo Terceiras Histórias. E estas histórias foram publicadas opostumamente. E com E só existe no mundo roseânio, ou seja, de Guimarães Rosa. Caso contrário, teríamos que mudar toda a língua portuguesa. Por exemplo, história, historieta, para história, história da carroxinha. Ninguém escreve com E, sim com H. HQ também é inventada, que é história em quadrinhos. Senão, nós teremos que mudar para EQ. Vamos deixar história com E no mundo roseânio.